É nóis aí, Jeves do comando Genibaú, Popó do comando Alto do Bode, França do comando Boa Vista, Néo do comando Araverde, Jário do comando Riacho e Grilo do comando Tocantins Esses comandos que estão sempre fortalecendo a toque nos estádios, essa é pra vocês que formam o bonde dos terroristas MC Bola Cearense fechadão com meu mando de Jeff Fox, é assim ó, deixa passar, deixa passar É o bonde dos terroristas, caçador de lá do ar, deixa passar, deixa passar É o bonde dos terroristas, caçador de lá do ar, os bondes já tão na pista, os moleque tão bolado Quem mandar é os terroristas, os comandos tão pesados, estilado Feganistão, esses bondes são terror Tu figuei, tu sai da fonte, os terroristas se aramou Aí DJ Fox, vou mostrar pra esses cor vermelho quem é que forma o bonde dos terroristas É assim ó, Genibaú, Alto do Bode, Boa Vista, Araverde, Alarriacho, Tocantins aos terroristas Genibaú, Alto do Bode, Boa Vista, Araverde, Alarriacho, Tocantins aos terroristas Deixa passar, deixa passar, deixa passar, é o bonde dos terroristas, caçador de lá do ar Deixa passar, deixa passar, é o bonde dos terroristas, caçador de lá do ar Os bondes já tão na pista, os moleque tão bolado Quem mandar é os terroristas, os comandos tão pesados, estilado Feganistão, esses bondes são terror Tu figuei, tu sai da fonte, os terroristas se aramou Aí DJ Fox, dá aquele jeitinho Genibaú, Alto do Bode, Boa Vista, Araverde, Alarriacho, Tocantins aos terroristas Genibaú, Alto do Bode, Boa Vista, Araverde, Alarriacho, Tocantins aos terroristas